Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a presidenta Dilma e o presidente da FIFA, Joseph Blatter, se encontraram em Zurich, na Suíça, e defenderam que a Copa de 2014 no Brasil vai ajudar a chamar a atenção do mundo para problemas como discriminação e racismo. E atenção, alunos selecionados no Prouni têm até amanhã para fazer a matrícula. E ainda, taxistas que forem renovar ou tirar licença vão ter que fazer cursos até o final deste ano. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!